Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Como é que vocês estão, galera? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, eu venho falando sempre que o que realmente define um videogame são jogos. Eu acredito muito que vocês sabem muito bem disso, tá? Mas vocês lembram qual foi o jogo mais insano que realmente te fez comprar um PlayStation 4? Pois é, galera, muitos jogos marcaram a nossa vida. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre 7 jogos incríveis que praticamente nos obrigaram a comprar um PlayStation 4. Bora lá então, porque o vídeo tá apenas começando. Temos que cuidar uns dos outros. É tudo que temos. Podiam ter salvado algumas vidas. Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si e quando as marcas chegaram. Carrega! Que droga! Vamos logo! Ai! Logo de cara, galera, é inevitável a gente não citar God of War, tá? Até porque a história do game continua brilhante e, claro, a gente queria saber o que realmente sucedeu com o Kratos. E como que ele foi parar em um mundo nórdico. Aqui descobrimos que Kratos agora tem um filho chamado Atreus, onde ele ensina questões básicas de sobrevivência e, estranhamente, tem sido um personagem mais pacífico do que o normal. God of War é um dos maiores, se não o maior motivo de um usuário adquirir um PlayStation 4. Horizon, visualmente falando, parecia ser muito lindo quando mostrado. Mais tribos futuristas caçando robô, parecia também ter uma ideia um tanto quanto estranha, né, galera? Mas, no final, Horizon Zero Dawn conseguiu ser um dos jogos mais impressionantes do console da Sony e, ao mesmo tempo, nos trouxe um mapa aberto incrível com uma narrativa interessante sobre a origem da nossa protagonista e de como os obstáculos da vida não a impediram de chegar onde ela chegou. Horizon Zero Dawn foi um dos grandes motivos de muita gente ter comprado um PlayStation 4. Quando você pensa que já viu de tudo em jogos de zumbi, Days Gone vem e te mostra totalmente o contrário, tá? Surgindo como um dos jogos pós-apocalípticos mais impressionantes da geração, essa sobrevivência acelerada trouxe hordas gigantescas de zumbis para massacrar a nação juntamente com o nosso protagonista, Deacon, um ex-membro de uma gangue de motoqueiros que está procurando a sua esposa nesse desastre já faz um bom tempo. Days Gone surpreendeu muitos gamers e animou muita gente a comprar o Play 4, principalmente pela sua mecânica totalmente nova em lidar com uma quantidade impressionante de zumbis. Claro, além da narrativa impecável do jogo. Temos que cuidar uns dos outros. É tudo o que temos. Podiam ter salvado algumas vidas. Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as mandas chegaram. Carrega! Eu sei que tem muita gente aqui apaixonada na série Souls como eu, né galera? E vamos ser sinceros, mano, jogos como Dark Souls, Sekiro e Niu, véi, são motivos inegáveis de fazer você comprar um console. E é por isso que a From Software nos trouxe Bloodborne, um exclusivo mais do que incrível, que foi um grande motivo de altas vendas do console da Sony, pelo que a empresa disse. Muito parecido com a série Souls, o combate aqui é insano, galera, e você precisa analisar bem os seus movimentos. Caso contrário, você vai facilmente jogar seu controle na parede, tá? Bloodborne é simplesmente fantástico. Uncharted tem sido um dos principais motivos de você ter comprado seu Playstation 3 lá em 2007. E você acha que no Playstation 4 seria diferente? Obviamente que não, né galera? Até porque essa franquia da Night Dog tem sido um dos grandes motivos de altas vendas de consoles desde o que o game foi anunciado. Só pra se ter uma ideia, pessoal, só com o anúncio do Uncharted 4, as ações da Sony foram elevadas significativamente. No quarto título da série, Drake continua com as suas buscas mortais atrás de relíquias lendárias. O problema é que alguém corre risco de vida, e esse alguém precisa muito da sua ajuda. Uncharted 4, a Thief's End é outro jogo incrível, causador de muitas vendas de PS4. Mesmo depois do PS4 ser lançado, muita gente segurou grana pra não gastar, né galera? Ou até mesmo falou, ah, se eu não ver um The Last of Us 2, eu não vou comprar um Playstation 4 não. Mas é aí que a Sony anuncia a parte 2 de um dos jogos mais impressionantes que ela produziu. A venda de consoles subiu, e o game foi o exclusivo com a maior velocidade de vendas já feitos na história da empresa, hein galera? The Last of Us parte 2 traz uma Ellie agora adulta e totalmente diferente daquela garotinha doce que a gente conheceu no Playstation 3. Agora a Ellie promete matar todo mundo que decidiu ferir profundamente o seu coração. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. Entre os grandes motivos dos mais de 110 milhões de PS4 vendidos, Marvel Spider-Man teve seu lugar garantido. A Insonic Games conseguiu trazer um dos jogos super-herói mais incríveis da história. E sim, galera, caso você não saiba, Spider-Man ultrapassou a marca de 9 milhões de unidades vendidas e aumentou significativamente a procura pelo console da Sony. Sendo um jogo totalmente exclusivo, Marvel's Spider-Man trouxe gráficos impressionantes e um mundo aberto muito bem explorado, que infelizmente para alguns pode ser jogado somente no Playstation 4 e no Playstation 5. Pois é, galera, como eu falo, a Sony tem um poder grandioso quando se trata de pérolas incríveis. E mesmo que você não concorda, mano, a maior parte do mundo sabe muito bem disso. O Playstation 4 tem ultrapassado mais de 110 milhões de unidades vendidas e não pense que é só por causa desses 7 jogos não, hein? Tem outros jogos lendários que impulsionaram a venda do console, como Death Stranding, Persona 5, Shadow of the Colossus, Grand Turismo Sport, Infamous Second Son, Uncharted Lost Legacy, Ghost of Tsushima, Detroit Become Human, The Last Guardian e vários outros, viu? Mas e aí, qual foi o jogo que praticamente te obrigou, né, mano, a comprar um Playstation 4? Deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, já senta o tapão no like para ajudar o crescimento do canal, sem esquecer também de se inscrever e ativar o sininho caso você queira ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.